Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nóis, a feraz naquele pique E de primeira vista, uns falão que não existe E talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Eita nóis Salve rapaziada, Panamá, eu tô logo iniciando mais um vídeozão para o canal Sejam todos bem-vindos E aí seus loucos da cabeça, onde vocês estão? Tudo de boa? Espero que sim Seguinte rapaziada, eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra falar os pontos positivos e os pontos negativos da Phaser 2017 Certo? Tem ponto positivo, tem ponto negativo Os pontos positivos, já que eu não preciso parar a moto pra mostrar né Conforto, economia E a manutenção dela Yamaha, véi Depois, eu sempre tive preferência por Honda, né Pela Honda ser uma marca muito mais forte do que a Yamaha aqui no Brasil Mas de uns anos pra cá, a Yamaha vem se destacando nas suas motos Tanto no design, quanto no conforto, né Eu comecei com a Honda Fan 125 E já migrei pra 250, pra Phaser, né Não tive nenhuma outra moto depois da Fan Além da Phaser E é uma moto muito confortável Gostei muito dessa moto Eu ficava meio assim de comprar a Yamaha De andar com a Yamaha Mas Já tô 10 mil km com essa moto aqui Que eu peguei ela mais ou menos com 15 mil E cara Não tenho o que reclamar A moto é muito foda Muito foda mesmo Questão de economia Combustível, né, véi Andando assim, ó De boa na cidade Eu já cheguei a fazer 600 km Tá andando assim, ó 60 km por hora Mantendo essa base aqui Porque Ela se torna econômica Se você andar sempre Em uma velocidade estável Não ficar variando muito Ela ativa esse modo eco aqui no painel Ela entra no modo economia Eu já cheguei a calcular Ela faz 36 a 40 com litro Se o cara andar de boa assim, tá ligado Agora andando, metendo louco Eu já fiz 480 km Botei 55 pila de gasolina Deu mais ou menos 13 litros Mais do que tem na reserva, né E deixei ela cair na reserva de volta E quando ela cai na reserva Ela marca aqui Ela apaga aqui a quilometragem E começa a rodar um numerozinho Um número aqui Que é... Deve ser o tanto que ela vai andar Eu nunca cheguei Deixei ela zerar Pra ver mais ou menos Quanto que ela ia fazer Mas Quando chega em 120 Eu já vou lá e abasteço aqui É... A manutenção da moto Também é uma manutenção barata Até agora O que eu já fiz nela Além de troca de óleo E filtro, né É... Teve um pequeno vazamento Mas muito pequenininho No bloco do motor Aqui embaixo No... No cabeçote ali, né Na parte de cima do cabeçote É... Andei pesquisando É um... Tá meio que se tornando normal Na Yamaha acontecer isso Em moto nova 2017 Não sei se é a junta Que eles usaram Nesse lote ali É... Mas se vocês procurarem no YouTube Vai ter bastante vídeo Relacionado a isso Mas também depois que eu troquei Não tive mais problema Troquei ano passado Até agora tá de boa A minha fã Eu tinha que trocar de seis Seis meses Porque Começava a vazar direto É um problema das rondas, né Vem A Yamaha Só vazou Uma única vez Tava com 20 mil Quando vazou E tava vazando Muito pouquinho Foi até Foi até em dezembro Do ano passado Vazou Na... Quando a gente fizemos Aquele Rolesão de Natal Eu tinha ido pra fazer A entrega de doce Na hora que eu tava Voltando Cheguei em casa Eu vi que tinha vazamento De óleo no motor ali No outro dia Já encostei na mecânica Já mandei o... Falei com o Michel Pra dar aquele talento Lá pra nós Né E o problema foi solucionado E o... É... Então a questão de manutenção É barato Não é caro A manutenção dela As revisões São caras, né Da Yamaha Mas... É... Os caras mantêm sempre em dia Certinho Não gosta muito E... Tá piscando Tá piscando Então é isso Economia Conforto E manutenção Esses são os três pontos positivos Os pontos negativos Da Yamaha É... A Phaser A Phaser Ela tem um... Um... Um problema feio No escape dela Aqui, cara É... Já é a terceira vez Que eu tiro Pra pintar esse escape A primeira vez Eu tirei junto com ele Um antigo dono Pra pintar A gente tirou na casa dele A noite pintando E eu já tirei duas vezes já O escape dela Pra pintar Ele... Amarela muito rápido Esse escape da... 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 Da Phaser É... Outra questão É as carenais É... Tem algumas carenais Que agora com 25.000 km Já estão apresentando Vibrações É... É um barulinho que incomoda É chato Né? O cara pegar uma rua De calçamento Fica batendo Então eu acho que A Yamaha Deveria melhorar esse... Esse... Esses ruídos Na moto Essa asa lateral aqui Ela vibra um pouquinho Essa outra aqui Também vibra um pouquinho Aqui na frente Essa da carcassinha Aqui também vibra um pouquinho É... E também tem uma traseira aqui Em cima da... Da rabeta Também vibra um pouquinho Quando pega Estrada de... Passamento Ou rua de chão Outra coisa que... Acaba incomodando um pouco É o suporte De proteção na balança Que é pra corrente Não ficar arrastando na balança Né? Também tá vibrando Já pesquisei alguns vídeos Na internet Eu vou fazer aí Um vídeo explicando Como a gente pode fazer Pra tirar esses ruídos Só me falta tempo, né? Vem Pra fazer Esse vídeozão Mas eu vou fazer Vou elaborar ele aí Pra vocês Quero mostrar pra vocês aqui As carinagens Que tão vibrando Vou parar aqui E achar um lugarzinho Pra parar aqui E mostrar pra vocês Pô, eu gostei demais Da moto, mano Seriamente Eu ficava com receio De pegar a Yamaha Mas... Deu tempo pra cá Olha E a Yamaha Tá vivendo muito Como diz o motoco cachorro E outra, né, mano? Tu vai numa Numa oficina Tu vai numa oficina Repara quantas rondas Vocês vão achar Numa oficina E... Olha quantas Yamaha Vocês vão pegar Numa oficina É muito difícil, rapaziada É muito difícil Vocês acharem A Yamaha Dentro da oficina É mais fácil Vocês acharem Umas 10 10, 15 rondas Do que Uma Yamaha Os rondeiros Vão ficar louco agora É, rapaziada Já tive ronda Eu sei como que é Olha os rocãs lá Tu é doido, macho Vou parar aqui mesmo Então, rapaziada Vamos botar a forma Pra vocês, ó Essa carinagem aqui Vibra bastante Olha o escapamento Ali dela Como é que tá Dendo amarelado Aqui, ó Olha como é que tá ali Tudo amarelado A gente não vê se Pintar esse escapamento E essa Tampinha traseira Aqui, ó Também Vibra bastante Agora é isso Ah, e essa aqui, ó Essa labinha lateral Aqui também Eu botei umas borrachinhas Agora deu uma parada De vibrar Mas é isso aí Beleza Já volto com vocês aí Então, rapaziada Como eu tava falando Pra vocês aí Dos Dos pontos positivos E dos pontos negativos Da Phaser Modelo 2017 E aquele grauzão, né, moleque Toma Né, tiozão Cê é doido? Eu não vou dar um grauzão Ah, dá uma subidinha dessa aí Pedindo Para, né Então é isso aí Ah, só deixa o seu like aí Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você ver as notificações Não esqueça de me seguir Nas redes sociais Instagram BandaMotovlog Facebook BandaMotovlog Twitter BandaMotovlog YT Certo, rapaziada? Me siga aí Porque eu posto sempre Todas as novidades do canal Lá Tô sempre trocando ideia Com vocês Estúdio da minha amiga Rose E É um Um meio Pra gente estar Mais próximo aí Sempre que eu tô No Instagram Galera Me manda mensagem Eu já respondo na hora Se eu não responder na hora Na hora que eu chegar Em casa Eu já respondo Certo? Também se quiser fazer Repórter do nosso grupo No WhatsApp Link tá na descrição aí Fica avontes pra entrar Tem uma galerinha lá já Tem alguns youtubers Ali também Certo? Jean LM Tem o Steel Lá de Boné Camboriú É Tem o O Vitor022 Afim SC Enfim Tem uma raça aí Que também faz vídeo Pro YouTube E tá lá no No Grupo Não sei se vocês Perceberam agora Na hora que eu peguei Estrada de constrimento Tava fazendo barulho Na Na Carinagem da frente Aqui Ela fica vibrando Beleza raça Finalizando o vídeo Por aqui Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo É nóis Seus loucos da cabeça Desculpa e me alombra Me alombra Produce a insônia Deus quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível É détimo Eu elevo o nível Com